Joga no chão Joga no chão Joga no chão Eu acho que foi mesmo É difícil você dizer isso Mas eu acho que inesquecível pelo lado bom Foi o Carnaval de 88 Que foi o Carnaval do Quizomba Da Vila Isabel Que foi um desfile absolutamente inesperado A Vila Isabel naquele ano Ninguém esperava minimamente Que a Vila disputasse o título lá em cima Era uma escola que não tinha grana Havia muita desconfiança em relação ao enredo Havia desconfiança em relação ao carnavalesco Miltinho E a Vila fez um senhor Carnaval Que não se repetiu É um ano em que não acontece desfile das campeãs Porque caiu um dilúvio na cidade Entre o fim do Carnaval E o Sábado das Campeãs E que deixou mais de 100 mortes Uma tragédia absoluta Então aquele desfile não se repete Aquele Carnaval foi um Carnaval para mim marcante Eu acho O Quizomba foi assustador Porque o Quizomba foi um desfile Que foi na contramão Do que vinha acontecendo com as escolas de samba Que cada vez mais se verticalizavam Era um desfile muito focado Na exuberância do visual A verticalização trazida pelo Joãozinho Trinta Cabeja-flor e tal E aquilo estava se transformando Num negócio de teatro Está se transformando num monstro Que estava engolindo o Carnaval E aquele Quizomba da Vila Abriu outras possibilidades para o Carnaval Possibilidades muito interessantes Que fugiram daquele espetáculo visual